Sobre todas as coisas Além do céu, além do mar Sobre todos os sonhos Além do som, além do ir olhar E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada Passo e vou passando ao longe E ouço tudo como num rio Estou distante e mergulhado Sobre todas as coisas Simples como um sorriso Passar o que voa e sente frio Simples como um mistério Sumir e não ter partido E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada Passo e vou passando ao longe E ouço tudo como num rio Estou distante e mergulhado Sobre todas as coisas Simples como um sorriso Passar o que voa e sente frio Simples como um sorriso Simples como um mistério Sumir e não ter partido E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada E eu não tenho nada a ver com isso E eu não tenho nada E eu não tenho nada